Olá e seja muito bem-vindo à quinta temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde, de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje trouxe-vos um testemunho de uma paciente minha, a Beatriz Patita. Obrigada Beatriz. Olá Mafalda, obrigada pelo convite. Vamos conversar um bocadinho sobre o teu percurso, Beatriz, por todas as mudanças alimentares que tu passaste e se calhar eu acho que apesar de tu seres muito jovem, tens um percurso de alimentação, pelo menos do que eu acompanho já há alguns anos e um percurso de relação com a alimentação, de mudanças de hábitos alimentares muito giro e acho que é muito bom porque de facto tem muitas pessoas que querem enverdar por esta alimentação um bocadinho mais plant-based, querem fazer algumas mudanças e não sabem muito bem por onde é que é onde começar. Mas queres começar por nos contar como é que era a Beatriz em miúda, como é que foi a tua relação com o corpo, com a alimentação? A minha casa é tudo muito tradicional português, isso inclui tudo, desde a sopa ao arroz doce, aos fritos. E durante a minha infância e inclusive a adolescência sempre comi de tudo, na verdade, sempre bebi leite, sempre comi doce, sempre comi açúcar, comi fruta, comi sopa e acho que sempre teve tudo muito incluído, mas de uma forma não regrada e nem sequer tinha muitos cuidados com isso, ou seja, também nunca tive muitos problemas, nunca fui muito cheinha, às vezes tinha um bocadinho de peso a mais, mas praticava desporto, estava tudo bem e na verdade sempre tive uma relação, acho que saudável, com o meu corpo durante a minha adolescência. Um bocadinho mais tarde é que as coisas também começaram a mudar um bocadinho e comecei a ter outra visão e senti essa necessidade de começar a ter outros cuidados. Nomeadamente depois de trabalhar num restaurante, aos fins de semana, em que almoçávamos às 5 da tarde e eu tinha, ou seja, quando eu ia almoçar, ia com imensa fome e comia muitas vezes de forma descompensada e quer dizer, estamos a falar de um restaurante típico português, onde na mesa depois estavam as batatas fritas, estava a baba de camelo, estava a mousse de chocolate e com imensa fome, não é? Às vezes era um bocadinho difícil de resistir a essas coisas todas. E no final de trabalhar num restaurante, dessa temporada em que estive lá, não gostei da forma como me vi ao espelho e foi aí que senti necessidade de mudar. Nessa altura tu sentiste que sozinha não ias conseguir? Quando tu procuraste aconselhamento nutricional pela primeira vez, já não foi por aí? Foi um bocadinho. O que aconteceu foi, após eu ter saído do restaurante, comecei a mudar bastante a minha alimentação e a privilegiar muito mais os legumes, as frutas, que eu já tinha incluído na minha alimentação, mas de forma maior, em maiores porções. E o que aconteceu foi, como passei a ingerir muito mais fibra nos legumes do que aquela que estava habituada, eu muitas vezes olhava-me ao espelho e sentia que a minha barriga parecia uma barriga grávida de 3 meses, não sei. E fiquei um bocadinho com dúvidas do género. Ok, então, agora estou a levar uma alimentação mais saudável, mas continuo a não gostar do meu corpo. E não conseguia ver, assim, resultados super evidentes, porque me sentia sempre muito inchada. E foi nessa altura que comecei a procurar aconselhamento e fui ter contigo. E na altura, nós tivemos que fazer a dieta de tratamento intestinal. Já agora, podes partilhar com quem nos ouve também se isso te gostou muito, se foram... Porque há vários cortes que temos que fazer, não é? Pelo menos inicialmente. Acho que, ao início, foi super desafiante, porque quando me deste aquela lista de alimentos que eu durante 6 semanas não podia ingerir, muitos eram coisas que, quer dizer, fazemos sopa e pensamos sempre, vamos inserir couve-flor, comemos fruta, olha, vamos andar sempre com uma maçã na mala, vamos comer uns cajus. E, de repente, havia montes de coisas que eu comia no meu dia-a-dia e que eu não estava desperta para que isso me proporcionasse o inchaço intestinal, que eu tive que reduzir. Mas acho que o facto de também me teres dado imensas alternativas, não é? Deste-me uma lista também gigante de outras coisas que eu podia comer, deste-me receitas que eu podia incluir no meu dia-a-dia e acho que isso foi facilitando. O mais desafiante foi mesmo em casa, não é? Com os pais, tipo, olha, agora não vou comer maçã, olha, agora não, faz sopa sem couve-flor, não insiras, sei lá, e pedir aos meus pais para fazer coisas diferentes daquelas que eles estavam habituados. E como é que depois começou a mudar? Ao longo desse tempo tu sentiste que o teu intestino melhorou e o teu peso também? Foi estabilizado? Foi proporcional, ou seja, o meu peso foi diminuindo, mas muito mais do que o peso, para mim o que teve mais impacto e importância no meu bem-estar foi a forma como eu passei a sentir-me, não é? Com o meu corpo, ou seja, não pelo peso nem pela forma, mas eu não me senti inchada. Depois foi super importante a introdução que fomos fazendo de, olha, hoje comes grão, amanhã não comes, hoje comes outra coisa, senteio e amanhã não comes e vais ver como é que o teu corpo reage à medida que vais introduzindo esses alimentos. E foi super importante, por exemplo, o que eu sinto hoje é, a nível de leguminosa já estou muito melhor, porque com alga kombu já consigo perceber as doses que devo ingerir, mas na altura o mais importante foi perceber assim, olha, eu sei que vou comer, por exemplo, pão, que eu adoro, e que o meu corpo vai reagir de determinada forma, então se calhar eu tenho que, nas refeições a seguir, não ingerir determinados alimentos para que o inchaço intestinal não fique ainda maior e fazer uma escolha por alimentos que me permitam ter, não ter esse inchaço, não é? Para que eu me conseguisse sentir melhor com o meu intestino e com o meu corpo. Porque acho que depois está tudo muito interligado, acho, tenho a certeza, que está tudo muito interligado entre o nosso corpo todo e a forma como nos vamos sentir ao longo do dia. Inclusive é no nosso mood para estar no nosso dia-a-dia. Sim, e tu já tinhas esses hábitos do exercício, que estavas a dizer, já costumavas treinar, etc. Durante esse tempo isso também foi mudando, porque depois também mudou o teu estilo de vida, não é? Entretanto, começaste a faculdade, estavas a trabalhar também. Eu quando te procurei já estava na faculdade e ao ginásio com frequência durante a semana e aos fins de semana. Difícil, assim, nessa fase, além de gerir tudo em casa, não é? Porque para os meus pais depois todas as mudanças iam sendo assim um bocadinho, hoje já é normal, mas ao início era do género, ah, agora não vais comer, não sei o quê, e devias-te comer porque deves incluir. Pronto. O mais desafiante também foi, trabalhava e estudava ao mesmo tempo e não queria estar sempre a comer fora. Um, porque estava a trabalhar e não ia gastar dinheiro todo em refeições fora. E dois, porque fora muitas vezes não encontramos tantas opções que estejam ao estilo daquilo que estamos a fazer. E então era gerir tudo para fazer marmitas e sair de casa com uma mala gigante, com almoço, com lanches, muitas vezes com jantar porque ia direta para a part time que fazia. E foi um desafio, mas é uma coisa que ficou enraizada em mim e eu hoje continuo a fazer marmitas com imensa frequência. E se não for marmitas, preparo a minha semana porque vou almoçar a casa ou mesmo para ter o jantar pronto durante a semana e facilita-me imenso e eu estou descansada porque sei que não vou ter que recorrer àqueles SOS que se calhar me vão deixar mais desconfortável a seguir. Claro. E quando é que tu deste o salto depois para a alimentação vegetariana? O que é que te motivou de repente a me dares mesmo? Acho que foi um bocadinho também pela descoberta e experimentar como é que o meu corpo reagia ao início. Porque na altura que depois comecei a ser acompanhada por ti, passei a ler imensos livros sobre alimentação, como é que o nosso corpo respondia a determinados alimentos, sobre o açúcar, sobre as farinhas, sobre tudo no geral. E depois também vai toda a onda da sustentabilidade, o lado mais sustentável. E houve simplesmente um ano em que eu pensei, olha, vou experimentar fazer uns meses sem carne. E fiz uns meses sem carne e senti-me super bem. E depois acho que foi uma progressão de género. Olha, agora vou experimentar não comer peixe. Agora vou experimentar não comer ovos. Olha, agora vou tirar os laticínios. E de repente tinha tirado tudo e sentia-me com imensa energia e super bem. E lembro-me que houve uma vez que fui a uma pizaria, não comia queijo há dois, três meses. E comi uma piz e fiquei super mal disposta. Não me caiu muito bem. E como eu me andava a sentir super bem sem esses alimentos todos e consegui também muito com a tua ajuda encontrar uma forma de equilibrar, porque fomos fazendo um acompanhamento, não é? De género, olha, agora vou tirar isto, como é que eu posso substituir? E o facto de ter ido sendo acompanhada, que eu acho que é super importante, não é? Porque há muita gente que às vezes deixa de comer carne e peixe, mas não substitui, não é? Como só o arroz e os legumes na mesma e depois ficam a faltar imensos nutrientes. E acho que o facto de ter sido acompanhada e me ter sentido sempre super bem e com energia para continuar todo o meu estilo de vida, fez com que eu permanecesse ali onde me estava a sentir bem. A par disso, sempre também muito associada ao lado da sustentabilidade, em que eu não acredito que todos devíamos ser vegetarianos ou vegans, mas que acho que se eu me sentia bem assim, continuei. E foi um grande desafio também em casa, não é? Mais uma vez. Pois, eu ia perguntar isso. Se os teus pais tinham achado que a dieta Foodmap era desafiante, acredito que a seguir ainda foi pior. Tipo, deixar-te comer carne, como assim? Deixar-te comer peixe, ovos, queijo, leite? Pronto, foi um bocadinho desafiante, principalmente para os meus pais também, porque sentiam-se quase na obrigação, tipo, o que é que eu posso fazer para tu comeres? E eu sempre fui muito prática nisso, ou seja, olha, arroz, ok, então eu faço um salteado de legumes com feijão, com grão, com tofu, com o que for, e o meu pai, que também cozinha-me, eles ficavam sempre muito resistentes, ah, mas depois eu quero fazer, mas não te preocupes, eu faço. Porque depois também há muito aquela, na cozinha portuguesa, usamos muito azeite e afins, e eu reduzi muito, uso azeite, adoro azeite, mas reduzi quantidades. E então, ao início, eu gostava de fazer tudo e ainda hoje gosto muito de cozinhar, as coisas como, mas foi super desafiante para eles, principalmente, porque têm enraizado na cabeça deles que é necessário comer carne, é necessário comer peixe, mas acho que o facto de eu também mostrar segurança na minha decisão e de depois não andar a apresentar déficits, nem falta de energia e o facto de eu me sentir bem e não insistir em outros fatores, fez com que eles também ganhassem alguma segurança na minha escolha e respeitam, hoje em dia respeitam perfeitamente. Sim, e também não trazias um desafio para eles no sentido de os obrigares a irem procurar receitas festarianas para eles fazerem, não é? Porque acabavas por ser tu a fazer isso. E adaptava um bocadinho, quer dizer, se há arroz e há brócolos cozidos, ok, então vou fazer uma proteína para mim, se calhar com mais alguns legumes ou sem outros, mas adaptava também um bocadinho ao que havia para não complicar. E hoje em dia que já passaste por esse processo, tu achas que passando por isso sozinha, porque na altura vivias sozinha, portanto tinhas total autonomia nas tuas refeições, se tu tivesse que fazer essa mudança em contexto familiar, como acontece com muitas das pessoas que me aparecem em consulta, tu achas que isso seria um desafio maior? Ou, por exemplo, se tivesse a viver com os teus pais na altura em que fizesse as mudanças, achas que poderia ter funcionado na mesma? Eu acho que funcionaria na mesma, até porque tive a experiência de, há relativamente pouco tempo com a pandemia, voltei a viver em casa dos meus pais e estive lá a viver quase um ano, e eu não comia carne nem peixe na mesma, nem ovos, nem queijo, nem laticínios, e portanto era tudo uma adaptação na mesma, não é? Fazemos sopa para todos, hoje em dia o meu pai já faz até muitas sopas, passou a fazer sopa sem batata, muitas vezes já faz sopa sem couve-flor, porque faz com outros legumes, e já existe mais variedade, às vezes quando me apetece uma sopa com outro sabor, por exemplo, se a derraba, que não são fãs lá em casa, eu faço uma sopa à parte para mim, está tudo bem com isso, e os meus pais faziam a carne, o peixe, os legumes, íamos fazendo para todos, ou então fazia sempre as minhas refeições, acho que tem que haver ali só uma gestão, para depois não estarmos todos ao mesmo tempo na cozinha, e funciona super bem. E como eu gosto de, ao fim de semana, ou ir preparando as refeições da semana, cortar alguns e deixar prontos, fazer a sopa para a semana, tenho sempre congelados para SOS, acho que isso depois também facilita um bocadinho na gestão do dia-a-dia, para quando se está a viver com pessoas que têm estilos alimentares diferentes. E exigiu muito a preparação da tua parte, ou muito planeamento das refeições da tua parte, fazeres assim este regime alimentar diferente da tua família? Exigiu algum, mas por exemplo, hoje em dia já ligo à minha mãe, se for preciso, ou ao meu pai, digo, olha, estou a ir para aí, chega a hora de jantar, saltei uns legumes na frigideira, faz isto, aquilo, não é, depois a minha mãe ou o meu pai ligam, a mãe, olha, e agora, como é que faço? E entretanto já é uma dinâmica, entre aspas, familiar, ainda que seja só para mim, mas por exemplo, a minha irmã que tem dois filhos, eu vou muitas, estou muitas vezes em casa deles, e a minha irmã também tem imensos cuidados, principalmente com os miúdos, tentar reduzir os açúcares nestas idades, controla-se aquilo que se pode, não é? Mas por exemplo, muitas vezes que estou lá, as refeições são vegetarianas e inclusivas, ou seja, acho que depois também o facto de a minha irmã ter esse lado e de facilitar, ajudou um bocadinho que as dinâmicas fossem sendo super práticas. Mas também os teus sobrinhos andam, ou andavam pelo menos, em escolas que tinham refeições vegetarianas, logo aí ajudava-me muito. Sim, um dos meus sobrinhos já andou numa escola que era totalmente vegetariana, hoje em dia já não, mas a escola continua a ter refeições vegetarianas. Mas acho é que hoje em dia também há muito mais awareness para essas coisas do que havia, por exemplo, na altura dos meus pais, não é? Que a cultura deles durante todo o crescimento foi, tens de comer carne para crescer, tens de comer carne para ser forte, tens de comer ovos, tens de comer, não é? E acho que isso depois também dificultou um bocadinho mais a aceitação do lado deles, ainda que tivessem respeitado sempre. Certo, mas acho que os teus sobrinhos hoje em dia são mais receptivos às receitas vegetarianas por na escola também terem sido assim, ou se tivesse sido só em casa? Acho que se tivesse sido só em casa também resultava. Ainda que as crianças tenham sempre aquelas fases que, ah, agora eu não gosto de brócolos, ah, agora eu não quero, uh, vegetariano. Porque acho que depois isso também depende muito na escola, ah, eu não gosto de brócolos, e então eu também vou para casa dizer que não gosto. Mas depois acho que vai sendo uma adaptação, mas estão muito mais receptivos do que se calhar eu estaria quando era criança. Sim, sim, numa altura, há uns anos atrás, eu arrisco-me a dizer que se calhar nem há 10 anos atrás, não se falava disto, e mesmo nas crianças, não havia refeições vegetarianas nos refeitórios das empresas, nada disso, não é? Hoje em dia é uma coisa já muito mais comum, mas é preciso haver uma consciência desde pequeninos, seja no seio familiar, seja na escola, para que eles também sejam mais receptivos, pelo menos sinto um bocado disso. Acho que é necessário haver um bocadinho nos dois lados, para que seja, acho que é um bocadinho para que seja mais simples também das pessoas perceberem, porque eu acho que existem muitos mitos, não é? E nós vemos muitas vezes de pais que são veganos ou vegetarianos e que tomam a decisão de educar os filhos também assim, e há muito logo aquele mito que, não, mas as crianças para crescer precisam de... e era aquilo que eu estava a dizer, tal como os meus pais foram vendo comigo que funcionava, acho que o facto de a sociedade em si ir vendo que também funciona, seja com crianças, seja com adultos, seja em que idade for, vai fazendo com que seja uma coisa mais normal, não é? Que não o seja, mas que seja mais normal à sociedade num todo. Mesmo quando vamos ao supermercado e já encontramos montes de produtos que há 5 anos não encontrávamos, ou quando vamos aos restaurantes e quase todas as emendas já têm uma parte de emenda vegetariana, em que é mais inclusivo para todos. Exato. E por falar em supermercado, tu notaste alguma vez, porque fala-se muito neste mito que a alimentação saudável é mais cara, tu sentiste alguma vez durante este processo todo que estavas a gastar mais dinheiro para fazer uma alimentação mais cuidada? Senti, mas de forma consciente, em que sentido, ou seja, se eu fosse procurar efetivamente só aquilo que eu preciso para ter uma alimentação saudável, não gastava mais dinheiro. Mas se nós formos procurar aqueles produtos que são mais processados e que, porque são vegetarianos ou veganos, por exemplo, iogurtos, hoje em dia já temos muito mais opções, mas por exemplo, quando eu comecei há 2, 3 anos não tínhamos. O cais vegano também é mais caro, mas quer dizer, se nós depois formos a pensar, isso não são coisas necessárias para que nós tenhamos uma alimentação completa e rica em nutrientes. Portanto, eu sentia que gastava mais dinheiro quando eu procurava fazer algumas receitas com esses complementos. Sem esses complementos, acho que se faz uma alimentação, diria até, mais barata. Sim. Sim, é verdade que a carne e o peixe, comparando com as luminosas ou os ovos, são bastante mais... Sim, quer dizer, se nós comprarmos 1 kg de grão, de feijão, de lentilhas secos e fizermos em casa, congelarmos, além de termos mais nutrientes, para nós é muito mais barato do que 1 kg de carne, não é? Ou de peixe. Sim, é verdade. Entretanto, tu passaste por uma fase de transição, não só de mudança de país, mas também do começar a trabalhar, se calhar com mais exigência. Ainda cá, se calhar, antes de falarmos de Moçambique. Mas quando começaste a trabalhar, portanto, saindo mais deste registro de faculdade, todos sabemos que nos dá também mais liberdade para treinar, etc. Foi para ti uma altura em que tu sentiste que o facto de tu já teres aqueles hábitos de organização te ajudaram depois a manter e a ser mais fácil? Ou sentiste que tiveste, de alguma forma, te reorganizar um bocadinho face a horários mais exigentes que tinhas, entre trabalho, transportes, etc? Sim. Cá em Portugal não senti dificuldade nenhuma porque comecei a trabalhar na altura em que veio o Covid. Portanto, trabalhei sempre em teletrabalho. O que todos sabemos que nos deu uma grande liberdade nessa parte de gestão de horários de treino, de fazer comida, de ir ao supermercado, a organização das refeições, porque não havia o tempo perdido em transporte, estávamos sempre em casa. Portanto, cá em Portugal foi sempre muito fácil mesmo, estava sempre em casa e consegui gerir sempre super bem tudo o que tinha que fazer, tanto a nível de treino como de refeições, de supermercado, organizar tudo. Quando fui para fora, a história aí já mudou um bocadinho, porque além de passar a não estar em casa, não é? Portanto, há uma exigência entre sair mais cedo, porque tens que fazer o caminho até ao trabalho, voltar ao final do dia, nem sempre sais à hora certa do escritório, acabas por ficar mais um bocadinho. Também fui para um país com uma realidade muito diferente, não é? E ainda que eu sinta que não me falta nada, eu hoje em dia já não faço uma alimentação 100% plant-based como fazia até há um ano atrás, senti necessidade de alterar um bocadinho os meus hábitos. E também está tudo bem com isso, porque o que eu senti foi que houve uma fase da minha alimentação plant-based que era super, 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 super exigente. Sim, lembro-me que tu fezes uma preparação, um período de quaresma, que tu quiseste fazer mesmo a alimentação vegan, estrita, não é? E depois mesmo, ainda cá, recuaste-te outra vez um bocadinho. Lembro-me que era mais quando estavas com os teus avós, talvez. Eu, depois de fazer essa quaresma vegan, a seguir, foi na altura em que eu fiquei, tipo, não comia mesmo nada. Foi a fase que comi o queijo e fiquei super mal disposta, pensei, ok, não, vamos mesmo continuar neste registro. O que acontecia era, às vezes, principalmente no verão, com o dia de férias e estava na praia, às vezes apetecia-me um peixe, se calhado, e eu comia peixe tranquilamente. Se a minha avó fizesse um bolo, eu também comia, porque era, não é? Aquela coisa de ir à casa da avó e comia, mas raramente comia peixe, carne não comia mesmo e ainda hoje em dia não como, mas cá nunca recuei assim muito, era, comia peixe pontualmente. O caixa, eu eliminei mesmo, às vezes, vais a um restaurante e pedes uma coisa e vens com o caixa, pronto. Agora, em Moçambique, o que eu senti foi, eu tenho tudo para fazer na mesma uma alimentação plant-based. O que sinto é, na parte social, quando vais a um restaurante, nem sempre tens essas opções, pronto. E eu dei comigo, algumas vezes, a não ir, eu recusava várias vezes o lado social porque não tinha uma opção, ou então ia, não jantava, ou ia e comia pão ou batatas fritas porque, de facto, não havia mais nada para comer. E, de repente, parei para pensar e foi de género. Ok. Se eu defendo um lado que é ser saudável e ter uma alimentação mais saudável e rica em nutrientes, um, não faz sentido não jantar, dois, não faz sentido comer só pão, três, não faz sentido andar a comer batatas fritas. De vez em quando, pontualmente, tudo bem, não como registro. E, então, senti necessidade de adaptar um bocadinho e de voltar ao peixe e aos ovos. O queijo continua a não comer, pode às vezes, por exemplo, tive um episódio lá em Moçambique recentemente em que cheguei a um restaurante para jantar e já tinham encerrado a cozinha e a senhora disse, olha, há duas pizzas feitas para mim pão ou queijo, se quiserem é o que temos. Uma das pizzas só tem tomate e queijo, a outra tinha qualquer coisa com carne. E eu estava cheia de fome e comia pizza com queijo. No dia a seguir, tipo, não me senti tão bem, mas lá está, era aquilo que eu estava a dizer. Hoje em dia já sei reconhecer o meu corpo, ganho muita consciência com isso e já sei o que é que tenho que fazer a seguir para tentar minimizar as consequências, não quer dizer consequências como culpa, os efeitos que aquilo vai ter no meu corpo, como minimizar isso. As exceções que podes cometer nessa alimentação. E também estavas a enumerar três coisas que não faziam sentido, mas eu acho que uma delas também que falta aí é, e que é uma mensagem muito importante que passa sempre, que é, não faz sentido faltar aos eventos sociais pelo nosso enquadramento alimentar, não é? Tem que haver opções e o que tu acabaste por fazer também foi isso, que é, eu quero estar presente socialmente, mas tem que haver aqui um meio-termo. Claro, para continuar a ter a minha vida social, que acho que é super importante também, ou seja, não mencionei naqueles três, mas acho que a mensagem acaba por estar lá, não é? O facto de eu ter adaptado as minhas escolhas, transmitem essa mensagem, que é, eu não quero deixar de estar presente socialmente e portanto vou adaptar as minhas escolhas e está tudo bem com isso, porque uma das coisas que eu também nunca gostei foi de me dizer, ah, então és vegan. Não sou, sou aquilo que eu quiser ser, não é verdade, não é? Mas é um rótulo. Nunca gostei que me colocassem um rótulo, ah, não comes carne nem peixe, és vegetariana, ah, mas também não comes ovos nem carne, ah, então és vegan, e eu nunca adorei esse lado do rótulo, não é? Porque era aquilo que eu estava a dizer, se um dia me apetecesse um peixe, eu comia um peixe, se eu for a casa, a minha avó é comer um bolo, eu como um bolo, e hoje em dia parece que quando se põe um rótulo, depois quase que há um, não há, mas as pessoas quase que sentem o compromisso, tipo, ah, agora sou vegan, não posso, não posso comer nada, que não o seja, não é? E isso transmite também muito aquilo que eu estou a dizer, que é o facto de eu nunca ter gostado de um rótulo, permitiu-me que eu agora também aprenda a ser mais flexível, e tem sido uma aprendizagem, porque como estava a dizer há pouco, houve um período em que eu era zero flexível e não havia nenhuma exceção para mim, tipo, eu não comia nada que tivesse açúcar, eu não comia nada que fosse mais gorduroso, não comia fritos, houve uma altura que nem sequer tocava no pão e era mesmo muito restrita, e depois também percebi que isso trazia outras consequências, não é? E fui flexibilizando, e ainda hoje sinto que vou flexibilizando as minhas escolhas, e acho que tem sido uma aprendizagem super bonita para mim, e super interessante também, porque sou sempre acompanhada por ti, mesmo que hoje já não faça consultas muito regulares, sempre que tenho uma dúvida... Cámos amigas, cámos amigas ainda... Exato, vou-te questionando, não é? Ou sempre que sinto alguma coisa diferente, como há relativamente um ano atrás, fui fazer análise e tinha o ferro muito em baixo, então senti necessidade de fazer suplementação, não é? Tenho tido um desafio gigante, e que já vem de há dois, três anos, que é o acne, e que eu também fui muito restrita nessa altura, porque eu tomava a pílula, deixei de tomar a pílula, e após ter deixado de tomar a pílula uns meses depois, apareceu-me imenso acne na cara, que eu nunca tinha tido antes de tomar a pílula, tinha muito nas costas quando era adolescente, passei a tomar a pílula, deixei de ter, e após isso, quando deixei a toma da pílula, tive muito acne na cara, e ainda hoje é um desafio para mim, em que eu não ambiciono voltar a tomar a pílula, na altura eu fui um dermatologista, andei durante imenso tempo a tomar a isotretinoína, fiquei com a pele ótima, e com o corpo cheio de químicos, não é? Que senti esse peso, mas quando deixei de tomar a isotretinoína, o meu acne voltou todo, e foi também muito nessa altura que eu estava super restrita, que é, não posso comer nada que me provoque mais um bocadinho de acne, mas ele aparece na mesma, e portanto ainda hoje é um desafio, e tomo suplementos que tu me indicas para tentar regular um bocadinho mais a parte hormonal, e ver se o acne fica mais equilibrado, sinto que quando como certas e determinadas coisas, a minha cara fica logo muito mais ativa, sim, quando vou socialmente e bebo umas cervejas, ou bebo uns copos de vinho, a minha cara também denuncia logo, mas é uma gestão que também vou fazendo, não é? E, por exemplo, uma coisa que adoro, como azeitonas, a minha cara fica logo no auge, porque é que também não voltei aos laticínios, sim, porque sinto que efetivamente são um ponto de inflamação muito grande, e tem sido uma gestão, lá está, por isso é que eu digo, que vou flexibilizando e continuar a ser uma aprendizagem diária, porque vou tendo desafios na mesma. Sim, eles estão sempre lá, não é? E suplementação, já agora, na altura, nós chegámos a falar da questão da B12, tu ainda mantens? Hoje já não mantenho, quando voltei aos ovos, há uns meses atrás, deixei a B12, porque achei que não fazia sentido, não é? Uma vez que eu estava a incluir na minha alimentação uma fonte de vitamina B12, deixei a B12, mas andei a tomar ferro e a fazer os tais suplementos da maca com a Bileina. Ah, sim, o Bileina tem o óleidonagra, basicamente. Exatamente, e é a única suplementação que estou a fazer agora. Sim, exato, mas isso mais para desinflamar e para ajudar a equilibrar a nível hormonal. Sim, mas cheguei a tomar B12 durante um tempo ainda. Olha, e hoje em dia, com todo este percurso, com toda esta aprendizagem, que mensagem é que deixavas àquela Beatriz do restaurante. Para ser mais gentil também com ela, não é? Porque, ou seja, não sinto que na altura não fosse gentil, mas após esse período, acho que se calhar também fui muito, não sei se extremista, mas fui rígida demais comigo, se calhar, e acho é que a mensagem mais importante é ouvir o corpo e ser gentil com aquilo que o corpo nos vai pedindo, porque muitas vezes, e quando dizia há bocado que isto estava tudo muito interligado, é porque de facto, eu também já dei comigo, não hoje em dia, mas há uns tempos atrás, e antes a Beatriz do restaurante, não é? O lado que nos leva a ser descompensados com a comida também está muito ligado com aquilo que nós estamos a sentir na nossa vida, não é? Que seja com um descontentamento, uma tristeza com alguma coisa, e que é super normal, não é? Todos vamos ter fases melhores e piores, e muitas vezes, quando estamos mais tristes, vai-nos apetecer comer um chocolate, e se calhar comemos a tableta inteira, e portanto, acho que ouvir o corpo é a principal mensagem, e a seguir, ser gentil com as escolhas que fazemos, e não nos culparmos quando saímos um bocadinho daquilo que é a nossa intuição, não é? Porque às vezes, não há mal em comer uma tableta de chocolate inteira, não diria, mas não há mal em comer chocolate, não há mal em comer umas batatas fritas de vez em quando, não há mal em beber umas cervejas ou um copo de vinho. Agora, acho que é preciso haver um equilíbrio entre tudo, e isso sempre foi muito a mensagem que tu me passaste, que é, não, tudo bem, se não queres comer agora carne, nem peixe, nem ovos, tudo bem, mas, quando eu comia isso tudo, e mesmo hoje em dia quando falamos, é, não proibas nada daquilo que tu queres, há um equilíbrio em tudo, e podes incluir tudo aquilo que tu quiseres na tua alimentação, de forma saudável. Exato, isso também é uma boa mensagem para se deixar à Beatriz, que foi extremista, sim, 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 verdade, verdade, e que agora se permite, não é, de forma muito tranquila, a voltar a comer aquilo que lhe vai apetecendo, por exemplo, nunca mais me apeteceu carne, e acho que está tudo bem com isso, não sei se amanhã se me apetece, se vou comer, nem sequer me lembro do sabor, mas, quer dizer, apetece-me peixe com peixe, apetece-me ovos com ovos, e sinto que está tudo bem com isso. Mas o que é que tu fez, por exemplo, quando é essa fase em que estavas mais extremista, o que é que tu fez depois, às tantas, abrir um bocadinho mais exceções e tornar-te menos extremista, tu sentias-te cansada ou frustrada por não ver os resultados, por exemplo, na questão do acne, não vias mesmo os resultados que tu querias com tanto, tanto, tanto cuidado, ou? Acho que foi um bocadinho também ir experimentando, tipo, ver, olha, agora vou fazer isto, agora vou fazer aquilo, e ver que não influenciava diretamente no estilo de vida que eu estava a levar, porque nessa altura que eu era super extremista, eu treinava todos os dias e não podia falhar um, e ficava frustrada se falhasse, todos os dias de manhã, às vezes fazia tipo um treino de manhã e outro treino à tarde, e era super, 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 super regrada, e à medida que fui flexibilizando, assim, quase sem me aperceber, não é, fui percebendo que isso não tinha um impacto direto, e então foi-me permitindo ir à descoberta. Sim, acho que é uma boa mensagem para acabarmos, não é, porque na verdade é muito o que tu dizias de conhecer o corpo, de percebermos o que é que faz sentido para nós em cada fase da vida, e acho que às vezes esta maturidade que vem das experiências e de passarmos pelas situações, também nos faz perceber, ok, eu não preciso treinar todos os dias, duas vezes por dia, eu preciso se calhar de encontrar um equilíbrio, em que estou ativa, estou bem, e vão haver dias de mais estresse e que está tudo bem, em comer de forma mais emocional, e outros dias em que se for 80-20, em que os 80 é saudável, não é, se calhar há aí um equilíbrio bom. Obrigada. Obrigada a ele. Espero que tenham gostado, que tenham sido inspiradores, e nós vemos para a semana. Um beijinho.